E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e com a atualização do Brawl Stars Muitas novidades, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo em detalhes Então, bora lá, já estamos aqui dentro do nosso Brawl Stars, mano E tá absurdo, tem muita coisa nova, muita mudança bacana pra vocês verem Bom, primeira coisa que vocês já estão vendo é que a interface mudou um pouco, isso mesmo Já estamos de um formato diferente aqui Bom, eu tô aqui com o meu iPhone e também com o meu tablet pra vocês verem como vai ser, como estão as mudanças Bom, primeira coisa que vocês vão ver aqui já é duas skins que a gente já vê aqui O Poco Pirata tá lindo demais aqui, o Poco Pirata tá lindão, olha que maravilhoso esse Poco Pirata E também temos o Colt, o Colt Corsário, isso mesmo, o Colt Corsário tá lindão aqui também Olha isso, os detalhes na bota, muito legal, a bandana, muito top galera, muito top mesmo O Colt Pirata, muito legal, o Colt Pirata não, o Colt Corsário, o Poco Pirata, o Colt Corsário, isso mesmo Bom, tá aqui pra vocês, vocês já estão vendo e estão vendo também as mudanças na tela E bom, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é as mudanças Do lado esquerdo a gente tinha quatro botões, a gente tinha quatro botões aqui no jogo normal, né Tínhamos ali a mais um botão social, não há mais o botão social O botão social foi dividido aí em dois e virou aqui do lado direito, vocês estão vendo o clube e também amigos Isso mesmo, amigos tá aqui ó, pra vocês verem aqui os amigos, você tem esse botão sozinho O social tinha amigos e clã ou clube no mesmo botão Agora foi dividido, tem amigos e agora sim tem o clube, né, o clube aí em português Tá aqui o clube, tô com as duas contas no mesmo clube, né, vocês estão vendo aí como tá a ideia do clube Tem até o bate-papo do clube aqui também, então dá pra você trocar aquela ideia por aqui também, beleza? Bom, amigos tem aqui, clube tem aqui e também tem agora aqui o bate-papo aqui Isso mesmo, o bate-papo tem que ter aqui também Mas o bate-papo tem aí algumas opções pré-definidas de mensagem Você não vai escrever, você vai mandar mensagens ou emotes Por quê? Porque você vai poder conversar com a galera que você puxar do aleatório também Calma, calma que depois eu vou explicar agora, vou explicar agora É o seguinte, você vai tá vendo aqui um botão, esse botão aqui ó, o botãozinho do procurar Esse botãozinho do procurar aqui, vou até sair com a outra conta daqui Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, sair, pra vocês poderem entender ó Quando você clicar aqui, você vai buscar aí partida num modo com aleatório Com outras pessoas aleatoriamente Você vai clicar aqui e ele vai buscar pessoas que também estão procurando pelo mesmo modo que você E aí você vai poder nesse momento cair aqui no bate-papo e conversar com a galera pelo bate-papo Mas em um modo mais, na verdade, com pré-definições de, vou até colocar aqui pra vocês verem De mensagens, então tá lá, boa, tem aí, olha, você manda ali, entendeu? É muito legal, nossa, você vai ter algumas informações ali também, hein Qual Brawler eu devo escolher e aí você vai conseguir aí trocar aquela pequena ideia Pra vocês poderem, ó, aqui você tem as conversas, entendeu? É muito legal também, você vai poder, é, trocar uma ideia com os caras pra ver se a comp melhora, entendeu? Essa é a ideia, dá pra mandar emotes também, muito legal, galera, muito legal mesmo Isso é muito bacana, é o botãozinho aqui de procurar aqui Você procura pessoas aleatoriamente do mesmo modo, mas pode conversar com eles E ajustar o seu Brawler de acordo com o que você acha bacana O outro Brawler que faltava mostrar pra vocês era o Cal Capitão Isso mesmo, o Cal Capitão, em pose de Capitão ali com aquele seu barco lindo, lindo, lindo Olha os detalhes do barco, que maravilhoso, cara Tá bonito demais o Cal Capitão, esse é o Cal Capitão E também eu vou mostrar pra vocês agora como tá aí o novo modo de jogo Num modo amistoso, também utilizando o novo, no novo barco, o barco do Daryl Isso mesmo, vamos lá dar uma olhada agora aqui no Amistoso Vamos lá então, já chegamos aqui no Amigo Roubado E no Amigo Roubado você já vê que a gente tá dentro do barco Vamos ver como funciona aqui o presente, hein? Vamos lá, vamos ficar de olho aí pra ver como funciona o presente O presente tá por ali, ó A gente já vai soltando... Opa, opa, beleza, beleza Temos que tentar ali, ó Opa, opa, pega, 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 pega Boa, boa, vamos matar ele aqui e aí a gente já consegue tentar pegar o presente Opa, peraí, peraí, peraí Ai, não vai dar pra pegar o presente não Caraca, tem que pegar o presente, mas eles estão com o... Nossa, olha, agora jogou muito ali aquele nosso Frank, hein? Bom, a ideia é pegar o presente e trazer de volta, né? Trazer de volta, vamos ver se a gente consegue Bom, vou tentar acelerar aqui Vamos ver se a gente pega aqui agora Pegamos, 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 pegamos Vamos ver se a gente consegue levar ela pro nosso lado Ali, aí vem a proteção, né? A proteção dos nossos humanos Vamos ver se a gente consegue Soltamos ali Maravilha, levamos! Roubamos um presente da área deles Vamos ver se a gente consegue Não pode deixar roubar também, né? Não pode deixar roubar Vamos pegar ali e bater aqui também de leve Nossa, tô apanhando ali do... Opa, opa, escondi, escondi Vamos lá, vamos lá Bateu, boa Beleza Aí, ô, 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 ô Ai, meu Deus Vazando, 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 vazando Nossa, precisamos matar ele aqui Senão vai dar ruim Senão vai dar ruim Ai, mano, mata ele Isso, boa Boa Tá 1x0 em presente pra gente, hein? Tá 1x0 em presente pra gente Precisamos de mais um pra fechar Pelo que eu... Pelo que eu tô achando aqui A gente vai pegar agora, hein? Vamos ver Ó, vem ali agora Boa Boa Vamos ver se a gente mata agora ele aqui Se matar, agora a gente pega, hein? Pegamos, pegamos Deixa eu proteger Agora é minha vez de proteger Vamos lá Tem que proteger os manos Tem que proteger o... O Frankzão Pra ele poder passar de buenas Conseguimos roubar o outro presente também E com isso fechar o jogo Um modo muito divertido, galera Muito divertido mesmo A ideia é roubar dois presentes do adversário E fazer dois pontos E aí com isso você fecha o jogo Modo muito legal Bom, eu tava falando pra vocês Sobre aonde eu entraria como amistoso, né? E onde tá o amistoso, Bruno? Onde é que é o amistoso? Calma Agora a gente tem também um botãozinho aqui, ó Vou sair daqui E aí a gente tem esse botão Dois botões aqui em cima, né? É muito interessante O primeiro botão É pra você ver se tem alguém online Isso mesmo Pra você ver quem tá online Deixa eu entrar online aqui com a outra conta Entrar com a outra conta do desenvolvedor também Pra vocês poderem ver ali Que a gente vai ficar online Ó lá Já apareceu um ali, ó Tá aqui, ó Bruno Clash Online É o outro Bruno Clash Aí eu posso convidar por aqui também Posso aceitar Ou não Entendeu? É mais ou menos isso Deixa eu sair daqui Pra poder Mostrar pra vocês aqui também Peraí, 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 peraí Deixa eu sair da equipe Ah, o código da equipe fica ali em cima Vocês viram agora, né? Olha ali que da hora Deixa eu mostrar pra vocês O código da equipe fica ali mais fácil Então é mais tranquilo de poder achar Vou sair daqui Pra você buscar o Amistoso Você vai clicar aqui nesse outro botão Que agora ganhou mais dois botões Temos os mesmos botões de sempre Até a caixa de entrada E mais dois O Amistoso E também o Supercell ID Supercell ID saiu do Configurações E tá aqui agora nesse local também Mais visível E aqui o Amistoso Pra você poder puxar Um Amistoso muito bacana Bom, agora chegou a hora De falar também Sobre o Mundial Isso mesmo Todo mundo queria saber Sobre o Mundial Bom, teremos aqui dentro Um... Uma abinha ali Um botão Para o Mundial E aí você já vê ali Que tem um pique gema, né? 0 barra 3 vitórias Vamos ver então Nesse vídeo que a Supercell mandou Pra entender como é que tá Essa pegada louca Vamos lá É isso Esse aqui foi o vídeo Que a Supercell mandou pra gente Como vai funcionar Dentro desse botão A gente vai ter estágios, né? Estágio 1, 2, 3, 4 e 5 Cada um com um modo De jogo Pra poder alcançar aí O próximo estágio Para o Brawl Stars Championship Isso mesmo Cada estágio Vai ser composto Por 3 jogos dentro dele Então temos Jim Grab Que é o primeiro E vamos finalizar ali Com o encurralado Cada um deles Vai ter 3 Então você vai poder Jogar E vai ter que vencer Sem perder 3 vezes Você pode perder No máximo 2 vezes Olha lá Vamos ver de novo Jim Grab Tem 3 jogos Lá dentro do Jim Grab Vai começar aí Com a Caverna de Cristal Crystal Cavern E também você não pode Perder 3 vezes Tem que perder No máximo 2 E completar 15 vitórias Todos os estágios Nesse período Então É essa a ideia aí Desse formato Do Championship Challenge É mais ou menos O que rola No Clash Royale Quem tá acostumado Aí já tá ligado Vai clicar no botão Vai pra aquela tela Que eu mostrei agora a pouco Aí a gente vê Todas as telas E aí você vai pra aquela Outra tela Que eu mostrei agora a pouco Que é essa daqui galera E você vai ter Todas as informações Do De como chegar Como ganhar Esse desafio Do campeonato mundial Então Resumindo 5 modos de jogo Cada modo de jogo Você vai ter 3 partidas Então temos 3 Jim Grab 3 Roubo 3 Entendeu? 3 de cada 3 É É Da Uh Encurralado Então 3 combates Se não me engano também Então Você vai ter aí 5 modos de jogo Vai jogar 3 em cada Completando 15 E você passa Pra próxima fase Do mundial Só que você não pode Perder 3 vezes Tem que perder no máximo 2 nesses 15 Então Em 15 vitórias Você pode perder só 2 Se você perder a terceira Tá fora É isso Mundial de Brawl Stars Chegando Bom galera Uma informação muito importante Que vocês também devem Querer saber Bom O preço das skins Das novas skins Bom O Carl Capitão Vai tá com preço De 150 gemas Colt Corsair 150 gemas E o Poco Pirata 80 gemas Isso mesmo Já A Joaninha A Bi Joaninha Ela vai tá 30 gemas E a Max Turbinada Vai tá 30 gemas Também Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Demais Essas novidades E se você curtiu Não esquece De chegar junto Deixar seu like Se inscrever no canal Tem muita novidade Não acabou Eu ainda vou jogar com a Bi Vou jogar com o Max Também Com a Max E vai ser absurdo Mas Pra você não perder nada disso Você tem que se inscrever Agora Aqui no canal Não perca tempo Se inscreve aqui Porque a qualquer momento Eu posso voltar Com novidades E com Atualização Pra vocês Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Tchau